Encima da praça do Marquês do Pombal, existe um tremendo parque, onde tem uma área de estufas para o pico botânico e também tem o talácio para conhecer. Esta é a capital de Portugal, Lisboa, um domingo, passeando pelos parques com a Tainá. Não é assim Tainá? É, a gente não achou o parquinho ainda mais. Aqui acaba de ver um cachorro e sai voando atrás do cachorrinho.